Bom dia, galerinha! Tudo bem com vocês? Hoje a Profe veio aqui para perguntar para vocês quem que gosta de história? Todo mundo, né? Então, hoje a Profe vai contar uma história para você. Você já ouviu falar sobre um animal que nasceu no circo? E tem orelhas enormes? Não? Então, galerinha, presta atenção que a Profe vai contar uma história para vocês sobre o Dumbo. Um elefantinho que nasceu no circo. E ele tem uma história maravilhosa. Então, preste atenção que no final nós temos atividade para fazer. Então, vamos lá para a nossa história. Era uma vez num país muito distante, um grandioso circo onde havia muita diversão e alegria. Numa noite, todos os animais olhavam para o céu, à espera de seus filhotes. E a Senhora Jumbo olhava para o céu e nada aparecia. Quando já estava a preparar-se para dormir, chegou uma cegonha muito bonita e muito cansada, que trazia o seu bebê elefante. A Senhora Jumbo ficou muito feliz e decidiu chamar seu filhote de Dumbo. Mas Dumbo era um pouco diferente. O pequeno soltou um espirro tão forte que, nesse momento, suas orelhas se abriram. Eram enormes! Todos começaram a dar gargalhadas de suas orelhas. Sua mãe ficou furiosa e todos ficaram com muito medo. E aprenderam em uma jaula. Dumbo ficou muito triste. Se sentia sozinho e com muita saudade de sua mãe. No dia do espetáculo, o circo estava cheio e o pequeno Dumbo teria que saltar. E suas grandes orelhas enroscaram-se nas suas patas e todos caíram no chão. Dumbo ficou triste. Porém, apareceu um ratinho chamado Timóteo e prometeu ajudá-lo a salvar a sua mãe. No dia seguinte, seu amigo Timóteo deu-lhe uma pena voadora e disse Não tenha medo de bater suas orelhas e voar. Dumbo soltou e começou a voar. E ficaram todos encantados e aplaudiram o pequeno Dumbo. A partir de agora, Dumbo seria a grande atração do circo. Mas, ainda faltava algo para ele ficar contente. O que será, galerinha? A nossa história foi muito legal, né? Agora que nós já escutamos a história, vocês gostaram dela? Então, agora vocês vão precisar do nosso livro do Mundo Encantado. Lembra que eu coloquei na linha de atividade para fazer? Então, vamos lá. Pega seu livrinho, abre lá na página 18. Na página 18 tem os animais. E você lembra quais são os animais que participavam da história? Que animal que nasceu no circo? Você lembra qual animal que nasceu no circo? Qual animal que foi esse? Quem que nasceu no circo? E por que que os outros animais começaram a rir dele? Começaram a dar gargalhadas? Por quê? Quem ajudou o Dumbo a voar? Ah, então conversa com a mamãe e com o papai e manda para a profe. Depois que a gente fez isso, nós vamos virar na página 19. O que você mais gostou da história? Qual parte que você mais gostou? A parte que o Dumbo acolou? A parte que os animais estavam dando gargalhadas? Ou a parte que o Dumbo encontrou a sua mamãe? Qual foi a parte que você mais gostou? Você vai fazer um desenho. Lá no nosso material de complementar também tem a historinha. Você pode usar ela também. Que nome o elefante tem? Como que era o nome do elefante? Quem que lembra? Era o Dumbo. Dumbo. Então, para essa atividade, a mamãe vai recortar quadradinhos com as letras do nome dele e vai colar no pregador. Quando colar no pregador, vocês vão ter que ordenar as letrinhas para escrever Dumbo. Então, a primeira letrinha que a profe pegou aqui no pregador foi a letrinha O. Então, a profe vai colocar lá no O. Depois, a primeira letrinha aqui é a letrinha D. Então, a profe vai pegar a letrinha D e vai colar no D. Depois, vem o U. Olha lá no pregador. U. Agora, é a letrinha M. E depois, a letrinha B. Agora, a profe formou Dumbo. Agora sim, nós vamos escrever Dumbo na sua atividade. Agora, você já está bem craque. E para finalizar na página 20, o que você mudaria na história? Qual foi o final da história? Ele conseguiu a voar e só faltava ele encontrar o quê? A mãe. Então, o que você mudaria na história? Qual pedaço ali que você colocaria uma outra história? Então, galerinha, essa foi a nossa atividade. Então, depois que você fazer o seu final, manda para o profe e para o professor saber qual foi o final. Então, um bom dia e um bom descanso. Tchau.